A gente ainda não pode abraçar quem a gente ama. Mas todos nós podemos abraçar uma causa. O Banco BV já doou 30 milhões de reais. E para cada um real doado por você, ele vai doar mais um. Eu abracei essa causa doando a minha voz e o meu cachê, que também será destinado em dobro a famílias impactadas. Ajude como você puder. Doe. Compartilhe essa ideia. Só não deixe de abraçar essa causa com a gente. Não deixe de abraçar essa ideia.